Mas é verdade, ele era tão gelado, ele não vibrava, eu não vi... Ah, caiu aqui por acaso? Você vai gostar desse corte, porque o canal Resenha com o TF é feito com muito amor e carinho. Deixa o like, inscreva-se, porque todos os dias você encontra cortes e também entrevistas à íntegra. Veja aí, porque esse aqui ficou bem legal. Teve uma época que teve o maior que foi Gerson e Didi, Didi e Gerson. Deve ter feito os 800 gols desse ano. E eu de centro abante, entrei no lugar do quarentinho. Você fez quantos gols essa temporada? Uns 200, né? Perdi a conta. Perdi a conta. O senhor acha que o quarentinha é menos valorizado do que ele deveria ser pelo jogador que ele foi? Eu acho também, até porque o futebol nos clubes não tinha tanta popularidade, tanta eficiência de valorização como existe hoje. O quarentinha foi um dos maiores centroavantes que eu tive a felicidade de jogar com ele e de vê-lo jogar, cara. O quarentinha, ele furava o muro por detrás dos gols pelo chute tão forte que ele tinha. Ele furava bola, ele furava. Caramba. Olha. E ele não gostava de comemorar o gol, né? Ele achava que era uma obrigação, né? Todo mundo vibrava, gritava, pulava e ele abaixava a cabeça. Ele deu uma entrevista na época falando, não, é... Era um tiro dele. Não, é minha obrigação, eu tenho que fazer, eu sou pago pra isso. Pô, mas ele era tão... Mas é a verdade, ele era tão gelado. Ele não vibrava, eu não vi... Olha, da época que eu subi pro time principal, eu não vi ele vibrar nenhuma vez. Ele fazia o gol e abaixava a cabeça. Caramba. É verdade, interessante. Porque a gente vibra, né? A emoção, a vibração tá justamente em você fazer o gol, porque futebol é gol, né? Exatamente. Ah, você faz gol na brincadeira de pelada... Sem dúvida, colocou o beiro até nas peladas, você faz o gol, você sai pulando. E o quarentinho abaixava a cabeça. E... Perdão. E eu não entendia porque que ele reagia ou agia dessa forma, né? Mas o dia a dia ele era assim, ele era tranquilo ou ele era... Muito tranquilo. Então era muito... Ele se transformava nesse cidadão frio jogando bola. Esse era o caráter dele mesmo, né? Caraca, muito maneiro.